Vamos levar? Não levar nada? Esse é um milhão Quer levar o quê? Quer solaço? Isso é resvala Tem uma linhã Vamos Mirim Hoje tu vai virar o misinho Vai virar o misinho na pesca Tá, já para aí que tu vai afundar Ai riozinho velho Fazia tempo que eu não tenho desfrutado Agora nós vamos de todão Que velho Vamos atrás das tornações Vamos embora Vamos pegar e subir esse rio velho Vamos 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 Lago Rizado Primeiro lugarzinho para subir a pé De muitos Exercício para as pernas Vai 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 Empaquei Vamos Para aí que eu vou subir com uma pedra aqui Ué Esse buraco aqui eu não me lembrava tio Para quem acha Para quem acha que a vida é um kisuko aí ó As pescarias Ai vai molhar a pacoteira Espera aí Para que rapaz Não consigo Não tinha esse buraco aqui Só que era baixo Tem buraco Tem Olha o caiaque rapaz Vai ter que nadar buscar ele Vai ter que nadar buscar ele Mais uma corredeirinha Mais uma corredeirinha Vamos lá vamos lá vamos chegando as bichas Estão tomando uns pialas por aí Tchau 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 Achei que tu ia cair ali na pedra, claro, tu já caiu ali atrás Opa, de novo Eu vou andar só de costas agora Tô com peixe, peguei, tô, tô com peixe Fichando, 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 jacunda, ó Eu falei que aqui tinha que bater peixe, ó Já não sai sapateiro Já tirei os dedos Tucunaré do sul Aí, Malmo, pra ti, ó Esse é filhotinho Só que os daqui não querem o toilet, Malmo, ó Só escagrando A gente embora, irmão Viejo Ficamos enroscados Não sai Saltou Que categoria Pobre Viper, 14 libras Tá sofrer nas minhas mãos Peguei essa varinha Por causa disso aqui, ó Era umas 5, 3 pés Olha lá, o outro botou lá nos galhos em 5 metros de altura Arrancou Elas 5, 3 pés aqui, ó Pra quando eu largo A ponta Fica aqui no meio das minhas pernas E a ponta fica dentro do caiaque Descendo essas corredeiras Eu já quebrei vara Da... Pegar a ponta no mato ali Não deveria ter pego uma librase tão baixa Por causa que judia um pouco pra remessar uma escala mais pesada Falta potência pra vara E a hora que entrar uma tornação grande Ela vai enchiar Mas eu tô pela fusar Ela que entorte Você quebra e faz o que quiser Vamos testar a varinha aí A hora que botar uma escala maior pra dourado Fazer sim aí, judia O arremesso pode até quebrar ela Ó Ah Eu acho que eu tô gravando Eu acho que eu tô gravando Não, é peixe? Tornassol É tornar sol Ó o peixe tá quieto Viu com essa lua de merda? Agora vai pegar pra ele ó Agora ela acordou É bom, é bem bonitinho Vai subir Meu Deus do céu Livre Ah, enrolou a linha Não tá dentro da boca? Não, tava na guia, ó Sai do mato Pra ela não ir pro mato Primeira tornação da expedição Em busca da tornação Sai debaixo do caioque Sai debaixo do caioque Sai debaixo do caioque Tu levar ela pra superfície Ela pula Vamos pegar ela de uma vez Pra mostrar pro outro Ah, o líder tá na boca Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá É pequenininha, pequenininha Peguei E aí Tá com tudo enrolado Líder na boca Líder no onzol Líder nos dentes Agora Olha aqui O líder tá dentro da boca Olha o líderzinho aí, ó O líder tá dentro da boca Passado dentro do onzol Meu Deus Olha aí, ó Apresentar o que que é Tornação pro pessoal Mostrar as diferenças Ao fazer os bagulionantes Show de bola Olha, ó Tirando o líder aí dentro da boca Vai pegar a tua agora Quem tem que pegar é tu Não sou eu Pega aí que eu vou Apresentar pra galera Pra fazer um vídeo aí Da tornação E malabarcos Tá bem fisgado Vai pegar a tua Tchê pior que tá Tá pesada Tá estranho que tá pesada, ó Ó Ó o verde Agora aqui no sol Ó Fica na água aí Criança Ui Quase me tomou o alicate Só que eu tô com o alicate Atada, né? Seu Alexandre Tatada com um salvavara de cabo de aço Não sei se ela não vai escapar Mas eu vou Deu Troquei alicate de lugar pra não machucar o peixe Ó Foi embora Alicate velho Alicate velho Tornação não tem Ela escapa até de boga gripe, ó Ela rodeou Forçou as pinças e foi embora Não deu pra mostrar Bem o que que é uma tornação Hã? Varinha 14 libras Varinha 14 libras E aí Fiz cagada Pior que a tua Só que a minha foi num galho grosso Ai, pescar macaco Toma um pique Ó Eu vou ter que ficar em pé no caiaque Ainda vou cair Vou me molhar Vou derrubar a câmera na água Mas que bosta, tio A cadeira baixa é ruim de ficar em pé Tive Ia cair e tive que me atirar sentado Que bosta Tocou esse cara na boca Ai, deixa eu sentar Ai, é Na cagalho Bicho bom, hein Peguei bicho bom, hein Quer saber só do fundo Vou deixar ela cansar Aí, gurizada Tornar só perdida na linha Não quer subir nunca Vamos tentar fazer ela subir, gurizada Vamos lidar com toda a cama Olha o que eu enxerguei aqui embaixo Vi um lombão Tinha o lombo que eu vi Era bom Só que ela tá quieta ainda Começou a cabecear Não vou deixar essa aqui pular Ó, ó, tomando linha É bicho bom, tio Tem que sair desse mato Tem que sair desse mato Tem que sair desse mato Fica no meio do rio Fica no meio do rio Parece que eu tô agarrado no trancado, ó Vai ficar parado, ó Agora vai, ó Ai Parece que correu a isca na boca Ó Foi pro mato, vou levar o dedo Tchê Não é qualquer porqueira, hein Bem no meio aqui peguei ela Olha aí, rapaz Pobre varinha Ó, dele levar a linha É, vou ter que fazer ela subir Pelo menos eu ver Antes de escapar Antes de escapar Ó Não pula, não pula Não pula, não pula É um naco Eu vou pegar esse bicho talvez Dá pra baixo da câmera, hein Ó Ó Meu Deus Não filmou esse pulo dela Vou alcançar ela, deve estar bem agarrado Acho que aqui nosso acampamento Olha aí, rapaz Pobre 14 libr Seguindo a storm vermelhinha Ia dar o último, ia recolher e já ia pro acampamento ali Vinha quase escurrecando, batendo as pedras com o vento Olha aí Vou fazer ela subir Começa Se ver que ela sobe, ela foda Se ver que ela sobe, ela foda Naco Naco, ué Não sei como é que vou pegar esse animal Muita calma nessa hora Deus o livre aqui E eu não preciso mais pescar com essa traíra na minha mão Viu que peleia Essa vai pra régua Não molhou minha lente Tá de boca fechada Não é tão monstro É boa Tem que sair desse mato O problema é que quando ela pancha assim Não quero firmar a linha na mão Se tu firme ela só quer Tem que pegar esse bicho Só com a garatézinha dentro da boca Tinha um braço já cansou E ela não abre a boca Tá só numa garatézinha E a já, viu a hora que eu disse que correu Tava com duas garatézinhas E ela saiu fora Se eu pegar na mão ela só queria arrancar Peguei, peguei Esse meu bicho não agarra Esse é o meu bicho não agarra Boa Oh Jesus o livre Ah, tá me mijando Olhou, eu tava Mijando Parando Eu disse que tinha corrido aí, esse canelo Escapou aqui aqui ó meu Deus vamos ali para o nosso aglomamento e tem que puxar lá para frente bota o carro lá para frente lá vai indo vai indo na pedra deixa eu soltar ela aqui já soltar ela da isca aqui gurizada olha aí ó a isca tinha escapado uma daqui ou esse peixe já foi pego e solto que é muito difícil aqui só se foi nós mesmos que não pegando ó bem soltinha foi só encostar e soltou como de boga não vai levar a mãe das pedras no boga 13 um quebradinho faz capa antes boga o que bom aqui tá molhado 60 e quase 65 64 64 lá bateu 65 onde tá esticado aí ó 64 é que tá louco de bom compar bem e eu tenho um lugar mais de longe e aqui ó vamos voltar lá no caso aqui ó melhor muito tá cansado mas ela oxigenar bem para poder soltar para ela começar a forcejar aqui três quilinhos e pouco 64 64 centímetros 3 quilos que é base na tornação é 70 busca da 70 up na tornação começou a morder mais forte só começar a correr oxigenação nela já vai embora olha aqui ó ó bem devagarinho embora tá paga a pesca que pariu que pariu que pariu que pariu que pariu nosso acampamento lá o acampamento da coca selvagem nós presenteou com essa eu acho que tá arrepiado top top acho que na artificial não sei se não foram das maiores mais pesada que eu peguei de tornação tem uma maior mas foi na na natural a e aí e aí o que passou na boca né ai ai vamos fazer uma boa e uma carne aí na tarde nós vamos tirar mais para o seu trailer tirar a primeira tornação dele vamos atrás vamos lá gurizada e aí Jonathan vamos pegar, fazer o churrasco, pão, deixa eu soltar aqui que fica preso no caiaque solta, prendo ali para não ficar correndo dentro do caiaque pãozinho, uma aguinha vamos aqui carvão eu botei no teu, tu pegou né eu botei no teu caiaque tá dentro do teu não, tá dentro do teu, eu botei tu nem viu aqui ó botei, botei peso no caiaque dele, não sabe carvãozinho para ter que estar juntando len tem a grelha né, sem grelha não sai churrasco vamos passar para a cozinha ah, vou pegar a cadeia do caiaque para sentar e aí e aí tá boa a carne tá, vou ter que abrir isso senão vai cair no meio da grelha quero que fique bom isso aí tchê deixa para mim tu sabe que a carne do tio aqui não te trago aí para o tio me fazer carne é ruim deixa para mim vamos ver então o resultado agora esperando desmanchar o carvão e virar brasa acho que está aprovado tá aqui ainda tá aqui ainda o cara sai do almoço com a câmera no bolso tem que fisgar a traíra bota a vara no meio das pernas tira a câmera do bolso ó, boa hein pegou para ele agora vamos sair do pau, vamos sair do pau ó, ó, ó ai, não vai para o mato olha a vara tomando água não é porcaria, hein ó, tomou linha deixa ela cansar chater bait contra ele da X-Frog pegou pegou fez o que? vamos lá no traíras que ele está com uma engatada vamos, minha filha, vamos junto vem também, vem também, vem também segura ah, escapou ah mano, urizada, Tomás, vocês tenham visto a minha no pulo chater bait, cabeça de gig ela pulou, escapou tá com ela? o outro é esse, com a vara quebrada pega, tchê segura esse boga perdi um naco desse ai também ia dar um dublê de naco puta que pariu olha o naco puta que pariu minha primeira Lacerdaic tapada ai 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 irmã 65 não, aqui rapaz, faltou um aqui ó ajeita lá, ajeita lá puxa lá ajeita lá ajeita lá ajeita lá espicha espicha a régua vai dar menos, espicha a régua espicha a régua lá tentou deixa eu ver, vira pra cá um pouquinho menos que a minha o peso da treira vai virar o caiaque calma ajeita lá aqui é naco naco né tio vocês ai não estão caindo nas redes cê das putas aqui vamos lá pro show leva outro boga solta 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 que eu tô vai nega velho vai te embora irmã foi fechou a pesca já agora chego casquei vamos trabalhar agora vamos trabalhar botei a matadora de torna não pegou pra ele ainda vai arremessando cê sentou no fundo é boa hein casquinha matadora de torna sóis top 13 não não mostrei ela pra curiosidade viu como escapa negar até essas pragas é que se tu fazia ela subir ela pula se ela pular ela escapa ela fica aqui ó ah você foi a torna é torna só Alexandre é torna só Monteiro é torna só Monteiro ó pegou a pele ó cresceu não mas é assim elas pegam a crescer na briga só que essa aqui tá cabecedora demais vai me tirar a garatea da boca olha olha ela tomando linha tá vamos fazer tá vamos fazer ela subir mas vai pular e vai me escapar tchê a Storm tranquezinha da Storm não 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 pro mato não tchê não é porqueiro hein puta merda vem pro meio vem pro meio sai da pedra sai da pedra eu achei que era pequenininha não é não ó ó ó levando linha vai pular vai pular é padrão já deu as cara ao menos torna só torna só torna só tirar esse buff da cara torna só na 14 libras pobre varinha ela trabalha bem o peixe ela peleia só pra baixo quase quando chega na superfície ela pula deixa ela apelhar pra dar uma cansada pra embarcar ela aí já vamos tirar uma foto naquela praia ali vermelha toda vermelha toda vermelha mal tem um rajadinho preto tem um rajadinho preto sim olha olha 14 libras não não pula no meu caiaque olha 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 mas che mas che torna só o tibis mas che olha é o bicho é é emboletada tá loucona não para chega o líder na vara lá e tira o líder eita porra é vai perder o que tá bem agarrada mais agarrada que amor de prima né tio Fabrício tá vamos pegar ela tá com duas garaté na boca para de pelhar louca velho não pula não pula olha o dublê aí boca aberta vem cá vem cá torna sol é tem que pegar a linha ah a karaté furou os beiços não escapa vem com a banda vem com a banda de música tocando tá agarrada tá agarrada tá agarrada fica quieta aí eita dá um arzinho quer uma aguinha para ti né pois nós lidamos contigo para para de pelhar que que monteirismo pô lacerdai essa isca aí é caprichada hein eu vou ter que comprar eu não paguei quase cinquenta pila tô rolando a isca é teu caiaque tá indo vai mais o naco vai te embora vai te embora irmão na verra volta tem que ver a borgoso já saiu no meio das pérolas da criança pegar a outra olha o dolanche já tinha saltado mas Tche tomou tomou linha correta freada Ah, essa tá braba. Ah, numa chata é 6 barra 0, se pular vai me escapar. Ai, passou numa pedra aqui. Que bicho bem brabo. Bom, vamos meter. Vamos meter o louco. Vou pegar isso aqui. Boa no pescador. Fechou por hoje, né, senhor Alexandre? Fechou por hoje. Umas capturas, umas quantas escapadas. Bicho bom aí pra vocês. Vamos pegar tudo do caiaque agora ali e socar pra dentro. Vira o capzinho pra trás. Atas coisas no caiaque que nós vamos meter o louco aqui abaixo. Temos uma hora aí de sol pra fazer 4km e meio pra baixo com as corredeiras aí, com as cachoeiras. Onde tem que tá descendo os caiaques. Fiquem com as imagens dessa descida horripilante. Vamos ver quem é que vai cair. Vamos arrumar. Vamos arrumar. Vamos arrumar. Tá tudo no caiaque. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. essa aqui eu não lembro se dá para descer, essa eu não lembro se dá para descer na dúvida tenta, ó, os peixes estão andando nas caras agora, na dúvida traca eu não estou enxergando nada também não? aí, dá, dá, pela direita eu não estou enxergando nada você dirige lancha, o que que é um caiaque? mais uma corredeirinha...cadê as pedra? aqui foi! foi 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 oi foi suça, não indo para o mato é suça vamos tia, tem que vir atrás ó Não consigo até filmar Caindo, olha lá, já encalhou Mas é uma baleia Chega e dale Chega e dale Aí você já veio em cima das pedras Encalhou Aí, essa tá massa de cair Aí, essa tá massa de cair Aí, 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 aí Puta que pariu Cadê o senhor Walker? Deve ter descido do caiaque Lá vem ele Não desceu Não é arregão É pra lá Por baixo desse galho grande passava Aí, foi Agora tu vai na frente Vai na frente um pouco Eu vou aprender a gravar Vai que tu cai Eu não vou cair Olha lá, caiu Ah, caiu Não vai ser Suce, ele caiu Pega esse teu caiaque Senão ele gancho nos pau E vira, hein Mas eu não peguei Não tá gravando ainda Não tá gravando Ah, Zé é uma bicha O que que ele fez Pra virar ali Olha lá O que que vem flutuando Pá, e a outra parte da vara? A outra parte da vara? A outra parte aqui Ah, tá Ah, tá Ah, ele viu o aranha E você atirou Não Mas que bosta Entrou no pau e caiu É louco O que que tu fez pra cair, animal? Cai fora, Arruí Você o dia inteiro cheio de aranha Caiaque e aranha É amiguito, tudo amigos Velho, eu escapei do primeiro toco Tá? E aí eu dei uma freada um pouco mais forte E fui pra cima do segundo Aí eu tentei levantar o segundo toco Eu fui um pouco pro fundo E quando eu fui pro fundo Ele me empurrou Eu tentei levantar aquela bosta E o caia começou, começou, começou Aí eu me joguei do caiaque Entre o cara que ele acha Caiu Caiu Mas é um animal de teta Vou ter que ir com a vara Pra ele não Que chamação na vara? Pra ele não perder a vara Ah, tá esse banco, rapaz Na passada mais suce ele cai Eu vou tentar fazer essa volta aqui Nexperiente, né? Tchau Ai, caralho Fechou 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 Uma horinha cravada 1.02 baixando Sai, cruizado Fechou, ó Pescaria tá com aquá selvagem Suas tornações Aquele lá, o cai cai Tá pife lá, ó Todo molhado Vamos botar os caiaque barranco pra cima Carregar no carro E descansar Editar vídeo Fui pescadores Boas pescas Um abraço E descansar Fui pescadores Tchau Tempor Quem pode vir Kom Obrigado.